O vídeo de hoje é sobre dois tipos de infecções de pele extremamente comuns. Se você já teve algum desses problemas ou conhece alguém que teve, fique aqui comigo. Eu sou a doutora Keila, médica infectologista, sócia fundadora da Clínica Regenerati e médica do Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Assírio Libanês. Aqui nesse canal eu falo sobre os mais diversos temas relacionados à infectologia, de interesses para a sociedade como um todo e eu tenho certeza que pode tirar muitas dúvidas que você tem no dia a dia. Se você se interessa por esse tipo de tema e ainda não fez a sua inscrição, aproveite e faça sua inscrição agora e também ative o sininho aqui embaixo para que você possa receber as notificações dos novos vídeos assim que eles forem ao ar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você notar inchaço, vermelhidão, aparência brilhosa na sua pele, um pouquinho de dor, pode ter um surgimento de bolhas com bordas inflamadas, você pode estar passando por um processo de erisipela ou de celulite infecciosa. Eu não estou falando aqui daquela celulite que assombra muitas mulheres esteticamente. Eu estou falando exatamente de uma infecção de pele, um tipo muito comum de infecção de pele. Na verdade, a maioria das infecções que ocorrem na pele são causadas por bactérias que vivem naturalmente em nossa pele. Mas geralmente essas bactérias não causam nenhum problema de saúde, pois a nossa pele funciona como um paredão protetor e não permite que essas bactérias entrem em contato com o nosso organismo. Mas quando ocorre um pequeno trauma, como batidas, arranhões, escoriações, que podem até ser imperceptíveis a olho nu, ou mesmo doenças de pele ou doenças nas unhas, que afetam a integridade, formam-se portas de entrada para esses micro-organismos. É um verdadeiro buraco ali no paredão. E aí as bactérias penetram por estes buracos, ou por estas portas. Das bactérias que comumente causam esse tipo de infecção e habitam a nossa pele, nós podemos exemplificar o Streptococcus betemolítico, que tem vários grupos A, B, C, D, G, F, o Staphylococcus aureus, Streptococcus piogenes e outras quantas. Existem outros quantos tipos de bactérias que podem variar dependendo do tipo de exposição ou do tipo de trauma ou local do corpo em que ocorre a infecção ou condições próprias do paciente, como pacientes que sofreu várias internações hospitalares, ou que usou vários esquemas antibióticos recentemente, ou comorbidades prévias como diabetes méritos, ou portadores de HIV em fase AIDS, ou outras imunodeficiências. Os fatores desencadeantes dessas infecções de pele, erisipela ou celulite, eu vou falar aqui das duas como um todo, pois em muitas coisas elas se assemelham, e depois eu vou falar das diferenças entre elas. Todas essas, estes fatores desencadeantes que eu vou falar, pode desencadear tanto um quadro de erisipela, quanto um quadro de celulite. Nós temos picada de inseto, escoriações como machucados quando a gente tropeça, arranhões como arranhões de gato, mordeduras, e nem precisa ser uma mordida de agressão, por exemplo, um cachorro que te atacou. Podem ser aquelas mordidinhas que recebemos todos os dias ao brincar com o filhote, ou mesmo um cãozinho de pote pequeno. Eu tive agora há pouco tempo no Sírio o caso de um paciente que estava brincando com o seu cachorrinho, e já havia tido lesões na mão diversas vezes, por brincar com a brincadeira mesmo de arranhão, ou mesmo de mordidinhas. Mas desta vez, ocorreu uma ferida, que acabou virando um abscesso, que no final das contas, precisou de ficar vários dias internada, recebendo antibiótico na veia, precisou de fazer uma cirurgia para drenar esse abscesso, e aí ao final ainda foi para casa com o tratamento antibiótico, antibiótico, inclusive com suspeita de infecção no osso, que eu vou explicar também um pouquinho sobre isso mais à frente, para vocês saberem os tipos de complicações que isso pode desencadear. Mas daí vocês podem ter uma noção de que não precisa ser um trauma excepcional. Pequenos traumas do dia a dia, que na grande maioria das vezes não ocorre problema nenhum, um belo dia, ou porque a imunidade está mais baixa, ou vai saber porquê, essas bactérias da pele ali conseguem penetrar nesta ferida. Mas a gente não precisa necessariamente se infectar com uma bactéria de fora, se infectar com outras pessoas, ter contato com outras pessoas, para poder ter essas infecções na pele. Outra situação também, que pode ser um fator desencadente, são traumas, como aquelas batidinhas que a gente dá na quina de móveis, cortes, prurido, que é a coceira, que é o trauma que a gente mesmo causa ao possar a pele, espremer lesões de pele, como cravos e espinhas, lesões na pele, às vezes imperceptíveis a olho nu. E quanto aos fatores de risco, toda e qualquer pessoa pode apresentar essas infecções de pele, elizipela ou celulite. Porém, existem alguns fatores de risco que podem aumentar as chances de uma pessoa apresentar este tipo de infecção, como por exemplo, obesidade, diabetes mellitus mal controlada, insuficiência venosa, insuficiência linfática, insuficiência arterial, edemas crônicos, enxerto de veia safena em membros inferiores, pós-mastectomia radical, que é aquela cirurgia onde se retira a mama completamente, que os cirurgiões fazem quando tem um câncer de mama. E aí nessas cirurgias, eles também acabam muitas vezes retirando os linfonodos axilares, que é justamente para evitar a chance de recidiva do câncer, pois pode haver células cancerígenas nesses linfonodos. A gente não pode esquecer que os linfonodos, a circulação linfática, drena toda a sujeira da circulação do corpo e o leva para os órgãos onde ficam os gânglios, que é onde se concentram células do nosso sistema imune, e aí eles podem inflamar, são chamados linfonodos satélites, e aí quando se tira esses linfonodos, acaba prejudicando também a drenagem desse líquido, facilitando o inchaço nesta região e facilitando assim também o aparecimento deste tipo de infecção, celulite, erizipela, independente do tempo que transcorra do procedimento. Outras situações também são doenças dermatológicas, como a própria psoríase, ou qualquer doença dermatológica crônica que acaba, em última instância, acertando a integridade da pele, facilitando com que essas bactérias que vivem naturalmente em nossa pele, penetrem por essas portas de entrada. Infecções como o pé de atleta, que são infecções fúngicas no pé, ou mesmo onicomicose, que são infecções fúngicas na unha, que é uma via muito comum de celulite ou erizipela. Vejo inúmeros pacientes que têm o quadro ali de erizipela ou celulite na perna, nos membros inferiores, e quando a gente vai observar os pés, lá estão, ou a infecção, a dita frieira, aquela infecção fúngica entre os dedos, ou uma infecção fúngica na unha, na outra porta de entrada. A pessoa pode ter, por exemplo, uma infecção fúngica na unha por anos, não significa que ela vai ficar tendo erizipela ou celulite todos os dias, mas um belo dia, esta infecção crônica pode desencadear esta outra infecção anuda, pois aumenta as chances de ocorrência desse tipo de infecção. Nós temos também as cirurgias, e aí pode ser, gente, qualquer cirurgia, cirurgia de urgência, cirurgia estética minimamente invasiva, quanto maior for o corte causado e maior o tempo de abertura dessa ferida, ou seja, maior o tempo da cirurgia, independente de outras condições, como o local onde foi feita a cirurgia, a experiência do médico, o preparo da equipe cirúrgica, o preparo que o paciente faça no pré-operatório, condições prévias do paciente, independente de todos esses fatores, que também acabam por interferir no aumento ou não do risco de infecção de ferida operatória após a cirurgia, qualquer cirurgia limpa que tenha um tempo maior de cirurgia, cirurgias limpas são aquelas que eu não estou limpando uma área infectada, como, por exemplo, as cirurgias estéticas. Quanto maior for o tempo ali aberto, ou seja, aquelas cirurgias estéticas que faz barba, cabelo e bigode, como se diz lá em Minas, em uma cirurgia só, é muito comum fazer lipoaspiração das costas, na barriga, nas coxas, no braço, e aí troca ou coloca uma prótese mamária, faz abdominoplastia, que é tirando aquela pele que sobrou do abdômen e faz um novo corte, faz aquela drenagem às vezes, faz outro corte aqui nos braços, tudo isso em um procedimento só. É bom em termos de, ah, vou aproveitar que vou estar anestesiado e fazer tudo, mas acaba, indiscutivelmente, aumentando as chances de complicações pós-operatórias, como as infecções da ferida operatória. Eu atendo vários casos assim no hospital. É claro que nós, infectos, acabamos tendo uma visão enviesada, né? Porque se você perguntar para um médico cirurgião estético, por exemplo, ele muito provavelmente faz um monte de cirurgias que não dá problema algum. Porém, nós, infectos, veremos todas as cirurgias que dão problema. Então, a gente acaba tendo um viés nesse sentido, que é até um medo que dá, né, de um pequeno trauma, porque a gente vê muitas complicações desse tipo, independente da cirurgia. Eu tô mencionando aqui cirurgia estética porque não deixa de ser um drama ainda maior quando uma pessoa investe tempo, dinheiro, expectativa, fazendo uma cirurgia para ficar mais bonito ou mais bonita e acaba ocasionando uma infecção que, no final das contas, depois de todos os problemas, estresse, tempo perdido, fora do trabalho, ainda terá um dano estético. Porque, obviamente, uma cirurgia infectada, que às vezes precisa ser abordada outra, outra, outra e outra vez, pode não ter o final estético que a pessoa esperava quando ela fez aquela cirurgia da primeira vez. Então, é algo que a gente também tem que ter em consideração quando for fazer esse tipo de cirurgia e, obviamente, ter todos os cuidados que estão nas nossas mãos para evitar que isso ocorra. Outro fator desencadente também que aumenta o risco dessas infecções de pele, erizipelas, celulite, são os membros paréticos, aquelas pessoas que ficam com algum ou alguns membros parados por muito tempo, seja um braço, uma perna, pessoas cadeirantes, aqueles idosos já com demência avançada, pessoas que ficam acamados por muito tempo, ou pessoas que têm doenças neurológicas degenerativas com dificuldade de movimentar um membro, pessoas, por exemplo, que têm um acidente vascular cerebral, AVC ou derrame, que ficam cronicamente com uma dificuldade de movimentar do lado todo do corpo. Às vezes, essas pessoas chegam a ter o membro até enrijecido e mesmo o cuidador não consegue movimentar a articulação deste membro e são coisas que acabam aumentando o risco de infecção de pele desses membros que ficam parados. Vale falar também que essas pessoas acamadas podem ficar por longos períodos em uma só posição na cama, apoiando boa parte do peso do corpo em um determinado ponto e este ponto acaba sendo mais propício a lesões, que acaba sendo também um outro fator de quebra de integridade da pele e, consequentemente, uma porta de entrada para bactérias que já moram na nossa pele habitualmente e acabam penetrando no organismo da pessoa. E, por falar nisso, essas pessoas também são pessoas que acabam tendo maior chance de risco de ter outros problemas de infecção, de repetição, como infecções urinárias, porque tem problema para urinar ou não consegue esvaziar a bexiga completamente, ou mesmo pneumonia de repetição, pois a pessoa não consegue deglutir adequadamente. muitas dessas pessoas nem comem por boca, porque tem gastrostomia, que é um canudinho que vai direto para o estômago e a comida é colocada ali, mas ainda assim vai ter saliva, que vai acabar aspirando até o pulmão. Então, são diversas causas que acabam fazendo com que essa pessoa já tenha imunidade mais baixa, que tenha uso prolongado ou repetitivo de antibióticos por essas outras infecções. Então, são pessoas que não só estão mais propensas a terem infecções de perne, por isso que eu acabei de comentar, como também essas bactérias que causam essas infecções, essas pessoas, costumam ser bactérias mais resistentes que as bactérias que uma outra pessoa que não tem nenhum outro problema de saúde do tipo tenha. Consequentemente, o tratamento vai ter que ser, acaba sendo mais complexo e entre outras coisas. Outro fator de risco também que a gente não pode deixar de mencionar é o tabagismo, pois o tabagismo atrapalha diretamente a microcirculação e é esse o mecanismo que acaba facilitando não apenas o aparecimento de lesões, como facilitando o aparecimento de infecções na pele, assim como o etilismo também. E o uso de drogas endovenosas, obviamente, eu não poderia deixar de falar aqui, pois trata-se de pessoas que muitas vezes estão em condições de baixa higiene, independente que não seja esse o caso, são situações em que a pessoa está voluntariamente agredindo a pele com um material cortante em uma condição que não é de asepsia, ou seja, que não está totalmente limpo, como acontece quando a gente vai adequadamente coletar um exame de sangue ou mesmo tomar uma vacina, por exemplo, que passam o alfa, higienizam a pele, com todo o protocolo certinho, bonitinho. Então, tudo isso também acaba facilitando, aumentando o risco de desenvolvimento dessas infecções nessas pessoas. Nós temos também a síndrome nefrótica, que é um problema renal, que entre outras coisas, acaba causando o quadro de inchaço no corpo, entre outras situações também, que vão acabar levando o aumento do inchaço de alguma parte do corpo e, consequentemente, facilitando essas infecções. Mas lembrando de novo, a maioria das vezes, a gente não consegue identificar nenhum fator específico que tenha causado essa erisipela ou essa celulite, ou mesmo a pessoa, sem nenhum fator de risco desses que eu mencionei, acaba tendo, eventualmente, um quadro de infecção de pele, seja erisipela ou seja celulite. E quanto aos sintomas, os pacientes infectados podem se queixar de sintomas como febre e calafrios, antes mesmo de qualquer outra manifestação de outro sintoma visível, mas o diagnóstico clínico é feito através do exame físico. O médico faz o exame físico e avalia o surgimento de algumas características, como inchaço da pele com aspecto brilhante, quente, macio ao toque, vermelhidão, calor, dor, boias, ínguas próximas ao local afetado. Além disso, ocorre uma intensa dor no local, um mal-estar generalizado que também pode surgir durante a infecção. No entanto, os sintomas podem variar de acordo com a gravidade da infecção, predisposição da pessoa e o tamanho da área afetada. Eventualmente, os sintomas serão apenas locais. E eu estou aqui falando todo este tempo indiscriminadamente sobre celulite e erisipela, porque tudo isso que eu falei são comuns a essas duas situações. E elas muitas vezes são tratadas como sinônimos, mas elas, apesar de serem muito parecidas, não são exatamente a mesma coisa. Tanto a erisipela quanto a celulite são infecções de pele causada muitas vezes pelas próprias bactérias que habitam no exterior do nosso corpo. Mas apesar de elas serem bastante parecidas, e muitas vezes até difíceis de se diferenciar uma da outra, existem algumas diferenças entre elas que nos ajudam. E é isso que eu vou falar agora. A erisipela é uma infecção que afeta camadas superficiais da pele, enquanto que a celulite afeta camadas mais profundas da pele, ou até mesmo o tecido subcutâneo. E essa é a principal diferença entre as duas, e que vai causar algumas das principais diferenças no exame físico. Apesar de ambas poderem ocorrer em qualquer parte do corpo, a erisipela é mais comum na face e em membros superiores, enquanto a celulite infecciosa é mais comum nos membros inferiores. Na erisipela, observamos um discreto relevo das lesões com bordas bem definidas. E isso é um aspecto bem interessante, já que na celulite infecciosa, exatamente por ela estar em camadas mais profundas da pele, os limites da lesão não são tão bem definidos. Outra situação também é a velocidade de evolução da erisipela. Ela tem uma evolução, por ser mais superficial, é uma evolução mais benigna, mais arrastada. Os sintomas sistêmicos muitas vezes ou não aparecem, ou vão aparecer só dias depois do aparecimento da lesão. Esses sintomas como mal-estar, febre, que são os sintomas sistêmicos, enquanto que a velocidade de evolução da celulite infecciosa é mais rápida, muitas vezes até dramática. E os sintomas sistêmicos, quando presentes, aparecem imediatamente junto com as lesões, logo após o aparecimento das lesões, quando muito. E é um aparecimento tão dramático que em horas o paciente pode evoluir de uma lesão pequenininha ali, parecida com o tamanho de uma moeda, lá no meio do dorso do pé, e em horas já pode afetar toda a perna, já chegando a ultrapassar o joelho. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com este tipo de infecção, especialmente em pessoas que já têm imunidade mais baixa, como os pacientes idosos, ou com outras comorbidades que acabam causando fragilidade desses pacientes. O diagnóstico é basicamente feito pelo exame físico, o diagnóstico das duas. Não vai necessitar nenhum exame de imagem, nem de sangue, para se fazer o diagnóstico da lesibela ou celulite. É meio que caro e crachá, bater o olho e ver o que é. Apesar de nem sempre ser fácil diferenciar uma da outra, a gente sabe que é celulite ou lesibela. Mas em algumas situações, a gente precisa de exame de imagem, que é exatamente para descartar outros diagnósticos, como uma trombose venosa profunda, que pode ser bem parecida, porque ela vai causar também dor, inchaço, vermelhidão, calor, empastamento. Muitas vezes a gente só vai conseguir dizer com certeza que não tem uma trombose ali, depois de se fazer o ultrassom com o Doppler daquele membro. Tem situações, por exemplo, que a pessoa está com o acesso venoso de longa permanência, que é como a gente chamamos do PIC, que está fazendo um tratamento antibiótico em casa, alguma situação assim. E esse catéter inserido no braço da pessoa, ele não só é o fator de risco, enquanto ele estiver ali, para uma infecção, seja da pele, porque é uma porta de entrada na pele, seja da corrente sanguínea, pois também é uma porta de entrada direto para o sangue, podendo levar até complicações como endocardite, porque esse tipo de acesso leva o medicamento, leva o catéter até próximo do coração, porque ele leva a grandes vasos. E também o fato de ter um corpo estranho ali na veia, acaba aumentando as chances de trombose dessa veia, porque acaba inflamando aquele corpo estranho ali. Por isso que, em caso de qualquer sinal de inflamação, de dor, vermelhidão, inchaço, em um membro que está com o catéter ali, a gente imediatamente precisa também fazer um exame de imagem, o ultrassom com Doppler, e descartado a parte da trombose, que pode inclusive estar junto ao quadro de infecção, aí a gente, descartando a trombose, fica apenas o quadro infeccioso para a gente tratar bem direcionado e bem rápido também, pois como eu vou falar daqui a pouquinho, pode causar complicações bem sérias. Outra complicação que a gente também precisa descartar, e para isso é necessário fazer não só exames de imagem, e como exames de sangue também, são quadros de abscessos e quadros de osteomelite, que são as infecções dos ossos. Por falar em infecções dos ossos, que são verdadeiras complicações que podem estar presente nas infecções de pele, aí eu vou falar dessas complicações. Quem não trata adequadamente as infecções de pele, ela pode evoluir para uma série de complicações. Por isso que o tratamento deve ser iniciado de forma rápida e de forma adequada, como eu vou explicar daqui a pouco como tem que ser esse tratamento. Mas se a gente não faz isso, fica esperando, fica esperando evoluir, ver o que acontece. A infecção pode evoluir com complicações, e algumas delas podem acontecer em horas. O mais comum, o aumento da área infectada, como aquele caso que eu havia comentado antes, que começa uma lesãozinha vermelha ali no dorso do pé, aí a pessoa acha que foi picado por algum inseto, não viu que inseto que era, mas aqui, e pode até ser isso mesmo, só que aquilo rapidamente se alastra, e em horas aquilo já pode inclusive estar pegando, afetando toda a perna da pessoa. Outra coisa que pode acontecer muito frequente é a descompensação da diabetes, porque qualquer infecção leva a uma situação de descompensação da diabetes, que é muito comum nesses doentes. Outra situação é a infecção generalizada. Além do aumento da área, a infecção pode acabar indo para o sangue, e ter uma infecção de corrente sanguínea, ou levar a uma resposta inflamatória importante em todo o corpo. Não significa aqui, que a infecção está em todo o corpo, porém, a sepse é a resposta inflamatória generalizada. Isso vai levar a quadros muito graves de alteração de nível de consciência, aumento do batimento da frequência cardíaca, podendo chegar a arritmias, tontura, desmaio, até levar o paciente ao coma, diminuição da pressão arterial de forma tão importante que o sangue não consegue chegar adequadamente em todo o corpo da pessoa, causando outros quantos problemas. É uma situação muito grave e pode, inclusive, levar a pessoa a óbito, a morte, se ela não for tratada de forma imediata. Isso para vocês terem ideia do grau que pode chegar às complicações de uma infecção, como uma celulite ou uma erisipela. Outra situação também que pode ocorrer a gangrena, que é a interrupção completa da chegada do sangue naquele local. Quando ocorre isso, a pessoa precisa fazer uma amputação daquele local, que é literalmente cortar, retirar aquela região que já está morta, na verdade, que chega a ficar mumificado. Podem ficar também cicatriz, dependendo do grau da situação, bem grande ou mesmo desfigurantes, especialmente se tiver alguma complicação do meio. E o edema linfático, abscesso, embolismo, que é o entupimento abrupto da artéria, daquela região. Meningite, que é a infecção do sistema nervoso central ou da camada protetora que recobre o sistema nervoso central, seja cérebro ou coluna. Pneumonia, que é a infecção dos pulmões. Osteomielite, que é a infecção do osso que eu havia comentado antes. Glomérulo nefrite, que é a inflamação dos glomérulos do rim. Endocardite, que é a infecção do coração, entre outras situações. E o tratamento? Como é que a gente vai tratar? Esse tratamento tem que ser iniciado de forma urgente, de forma rápida, para não evoluir com complicações e sempre é mais fácil resolver o quanto antes. E aqui vale um adendo muito importante. O tratamento precisa ser iniciado rápido e de forma correta. Quanto antes ele for iniciado, melhor serão as chances de complicações. Na maioria das vezes, não é possível identificar, com certeza, o agente, que nem a gente faz, por exemplo, na infecção urinária. porque para a gente fazer isso, teria que ser só se a gente pegasse um pedaço da pele e levasse para a cultura. E isso, geralmente, não tem necessidade de ser feito. A gente trata empiricamente, ou seja, para aquelas bactérias que a gente sabe que causa aquele tipo de infecção, naquela situação, naquele tipo de paciente. Mas o médico especialista consegue avaliar o tipo de apresentação local, gravidade, epidemiologia da pessoa, comorbidades que ela tenha, entre outros detalhes. E a partir daí, ele vai identificar quais são as prováveis bactérias esperadas para aquela situação e então poder tratar com o esquema mais adequado. O fato muito importante é que nós não tratamos celulite ou erisipela com antibiótico tópico, com pomada, loção, shampoo, sabonete, antisséptico. Nós não tratamos infecção de celulite ou erisipela com nada local. O antibiótico precisa ser sistêmico, seja por boca ou diretamente na veia. Muitas vezes, este tratamento precisa ser iniciado pela veia. Caso contrário, acaba evoluindo com complicações. E isso é muito importante. Eu vou falar de novo para você que não estava prestando atenção. Não se trata celulite ou erisipela com pomada antibiótica. O tratamento deve ser sempre de corpo inteiro pela via sistêmica, seja por boca ou seja pela veia. No caso da erisipela, em algumas situações, a gente pode até tentar tratar com antibióticos via oral logo no início. E caso não tenha uma boa resposta, aí passar para a via endovenosa. Já no caso da celulite, a via de administração do antibiótico deve ser preferencialmente, pelo menos no seu início, pela via endovenosa. Eu já vi inúmeros casos, por exemplo, de pacientes que começam a tratar com antibiótico por boca, um quadro de erisipela, e 24, 48 horas depois, retornam ao hospital com uma situação pior. Muitas vezes já com uma complicação, mesmo tendo tomado o antibiótico, mas é por boca. E isso acontece por causa de concentração. Por melhor que seja, a absorção de um antibiótico por boca, quando uma infecção é mais grave, como acontece no caso das celulites, eu preciso ter uma boa concentração do antibiótico naquela região. E por melhor que seja a absorção daquele antibiótico por boca, quando eu engolo o antibiótico, ele terá que ser digerido, metabolizado, e depois é que ele vai chegar na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea vai chegar até o local da infecção que é onde ele realmente vai atuar. E isso acaba tendo uma perda de passagem. quando eu já coloco o antibiótico diretamente na veia, eu tenho certeza da quantidade da dose do antibiótico que eu estou colocando na veia do paciente. O único fator variável será a qualidade da irrigação, ou seja, a qualidade com que o sangue chega até aquela área afetada. Por isso que pessoas com problemas de vascularização, especialmente arterial, como diabetes de longa data, pessoas com edemas crônicos, pessoas tabagistas, também terão uma menor, uma pior resposta ao tratamento, porque mesmo com antibiótico na veia, eu tenho uma diminuição da irrigação do sangue naquele local, não é igual de uma pessoa que não tem esses problemas de saúde. E então, nesses casos, ainda mais, eu preciso definir muitas vezes o tratamento completo todo o período apenas com antibióticos endovenosos. Eu já vi muitos casos de pacientes, por exemplo, que começam a tomar um antibiótico vioral, não melhora, vai para o hospital, toma o mesmo antibiótico que ele estava tomando por boca na veia e aí sim melhora. para vocês verem como que nem sempre é uma questão de que a bactéria está resistente ao antibiótico, pode ser apenas uma questão de quantidade de antibiótico que estará presente naquela área afetada. O tempo do antibiótico, ele vai variar, ele pode variar de uma a duas semanas, geralmente duas semanas na maioria dos casos e em algumas situações precisa-se de antibióticos até por mais tempo. Agora, se ocorrer alguma complicação, como por exemplo, uma úlcera que está infectada, ou um abscesso, ou mesmo uma osteomielite, nesse caso, eu preciso inevitavelmente de ter um trabalho em conjunto do infectologista, que é um clínico, com um médico cirurgião que é que vai retirar e limpar mecanicamente aquela lesão ou drenar aquele abscesso, por exemplo. Nós chamamos, quando o cirurgião não limpa, nós chamamos isso de foco mantido e é a principal causa de terapêutica antibiótica adequada que não funciona. Eu posso até ter uma melhora parcial, mas eu não consigo resolver o caso. Outra vantagem de se fazer a limpeza, além de resolver o problema, é que eu posso também ter um material que eu mando para a cultura e aí eu consigo ter não só o nome e sobrenome da bactéria, como o perfil de sensibilidade daquele agente e aí eu consigo melhor resumir e direcionar o esquema de antibiótico mais adequado para aquela situação. Então, só tem coisas boas e definitivamente um foco mantido ele não irá se resolver. E outra coisa também importante de comentar, a complicação da infecção como o próprio abscesso ou mesmo a osteomielite nem sempre é tão clara para a gente já bater o olho e ver que tem, especialmente a osteomielite. Naquele caso que eu comentei no início do vídeo da paciente que eu atendi, teve uma mordiscadinha do cachorrinho que era dela, um cachorrinho pequenininho, um chitsu, que ela já havia brincado inúmeras vezes e dessa vez com a mordida do cachorrinho levou um quadro infeccioso e era bem no dedo. Ao final tinha também um quadro de osteomielite. Nem sempre é fácil inclusive de identificar se a pessoa tem ou não uma osteomielite. Mas o que que a gente tem que pensar? Dependendo do local do corpo em que ocorre a lesão, por exemplo, mãos, pés, tornozelos, que são áreas que a camada de músculo de pele, tecido subcutâneo, gordura e músculo não é tão profundo e com pouca coisa que aquele processo infeccioso se alastra e a gente tem que lembrar que ele pode crescer não só para os lados mas também para dentro quando ele aumenta de área afetada ele facilmente pode chegar ao osso e muitas vezes o exame de imagem não me vai trazer alterações indiscutíveis de infecção no osso porque eu estou falando de um quadro agudo o exame ele pode começar a mostrar a alteração dessa infecção em imagens apenas um tempo depois e eu não tenho porque esperar ficar esperando a pessoa evoluir com complicação e usar um antibiótico e mandar a pessoa para casa e a pessoa melhora e dias semanas depois volta a piorar e fica aquela novela toda para eu poder identificar que teve ou não o osteomielite porque quando finalmente conseguir identificar desta forma eu terei saído de um quadro agudo já para um quadro crônico e um quadro agudo a diferença de um quadro agudo de osteomielite por exemplo para um quadro crônico está em seis semanas de antibiótico seis semanas para seis meses como mínimo então muitas vezes vale a pena pecar pelo excesso avaliar bem a situação e tratar a mais mesmo sem ter exatamente a certeza porque dependendo da situação eu não vou conseguir ter essa certeza mas para isso gente é imprescindível o trabalho em conjunto do médico infectologista com o médico cirurgião e aí os dois avaliar a condição do paciente todas as situações para poder definir tudo isso então gente o que vocês acharam desse vídeo vocês já tiveram alguma situação assim ou conhecem alguém que teve muitas pessoas acabam tendo estes problemas infecciosos outras vezes mas não é porque a pessoa teve um quadro de celulite ou de erisipela que necessariamente ela precisa ter outros quadros desses são poucas as pessoas que tem um quadro de erisipela de repetição e normalmente quando isso ocorre a pessoa tem um fator desencadeante bem marcado como eu mencionei atrás desnutrição tabagismo o inchaço crônico daquele membro etc mas sempre é válido consultar o médico infectologista de sua confiança para saber não apenas tratar adequadamente aquele quadro como avaliar se trata de uma situação em que será necessário fazer investigações mais aprofundadas para saber sobre os fatores desencadeantes e assim tentar evitar outras situações parecidas e em casos extremos até mesmo avaliar a profilaxias com antibióticos mas como eu disse gente em casos extremos senão a emenda acaba saindo pior que o soneto ou seja o levar a antibióticos profiláticos indiscriminadamente acaba levando a outros problemas ainda piores como por exemplo colite por clostrilho difícil ou infectia uma colite que eu vou comentar em outro vídeo que é muito comum é mais comum do que o que a gente gostaria apesar de comparado o tanto de gente que usa antibiótico com o tanto de gente que tem crostridium nem é tão frequente mas como é muita gente que usa antibiótico mesmo não sendo tão frequente são muitas as pessoas que acabam tendo esta complicação de colite que é a inflamação do intestino mais precisamente do colo por uma bactéria específica chamada clostridium difficile que causam quadros de diarreia arrastada dolorosas em grande quantidade dor abdominal e que não melhoram então é um quadro bem grave para uma pessoa que tomou um antibiótico ficou tomando um antibiótico sem necessidade ou sem ter o benefício ou até mesmo a pessoa tomando antibiótico profilático pode evoluir com uma infecção igual porém uma infecção por uma bactéria resistente a este antibiótico portanto antes de começar com simplesmente usar um antibiótico profilático porque teve uma quadro de elizipela em duas situações é necessário consultar o médico infectologista de sua confiança para ele poder avaliar muito bem tem situações em que não tem outro jeito precisa realmente fazer a profilaxia mas eu já te adianto que é a menor parte dos casos e nós temos muito bem que saber a indicação pois tem um preço que a gente acaba pagando quando nós optamos por este tipo de conduta então gente se vocês gostaram desse vídeo coloque aqui nos comentários e coloque aqui se você já teve elizipela ou celulite ou alguma coisa inusitada que tenha acontecido ou alguém que você conheça que tenha passado por isso tá um beijão e até o próximo vídeo